E aí galera, beleza? Fallout New Vegas Backer é vocês, e hoje eu tô com mais um vídeo do Fallout New Vegas Armas Únicas. No caso de hoje, eu vou sentar vocês a pegarem uma arma que fica na DLC Lonesome Road e tem o nome de Industrial Hand. Bom, pra pegar essa arma, a gente precisa teletransportar pra localização Boxwood Hotel Roof, que fica bem aqui em comparação aonde começa o jogo. Aqui tá o pesto do Canyon Rack, que é onde você começa, e é bem aqui, um pouquinho mais perto pra ver. Tem uma linhazinha aqui, uma ponte quebrada, tem uma linhazinha que sai e tá bem aqui, ok? Bom, aqui tem uma fonte de água, saindo dessa fonte, a gente vai vir em direção a esse prédio, tá? Cuidado com as minas, eu sempre esqueço delas. Mas vamos seguir em frente. De vez em quando eu tenho alguns Deathclaws aqui, então eu recomendo vocês terem uma 12 ou algo parecido, pra se proteger deles. Acho que eles estão ali em cima. Bom, vamos fugir dele. Bom, estando aqui em cima, deixa eu ligar na luz, pronto. Aqui a gente já tá mais seguro, a gente vai passar pra cá e vai abrir esse Foot Locker. E tá aqui, nossa Industrial Hand. O Damage dela é 73, mas eu acho ela uma arma bem legal, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tá aqui, Damage 73, DPS 129 e ela pesa 10. Mas, a gente equipando ela, a gente pode ver que ela é uma arma bem legal, né? Ela é uma arma automática, sei lá, fica com essa coisa pra sempre. Enquanto você segurar, ele fica rodando essa, sei lá, essa lâmina aqui na frente. E é uma arma bem legal, eu acho que é muito boa de se usar. Tá, então vamos ver se eu encontro o Deathclaws ali na frente, pra ver se eu consigo matar eles com essa Industrial Hand. Pra vocês verem como tá lá. Olha ele ali. Pega eu que tenho dois, esse aí tem dois. Olha ele ali. Morri. Ah, eu odeio morrer. Bom, mas é porque eu não usei esse Impact. E esse Deathclaw é muito malvado. Mas é uma arma boa, sim, confia em mim. Eu gosto de usar ela. Obviamente eu não ia conseguir matar um Deathclaw com uma arma de um range tão curto. Mas eu acho ela uma arma boa. E eu vou mostrar pra vocês em comparação com outros inimigos, ok? Já volto. Bom, achei outro inimigo aqui. Mais simplesinho do que aquele lá. Vocês podem ver que se ele defende, eu perco... Ele para de atacar. Mas enquanto ele não defender, ele não para nunca de utilizar essa... Sei lá. Esse mecanismo, essa arma, sei lá. Ele nunca para de fazer isso. Enquanto o cara não defender o seu ataque, ok? Bom, então é isso aí. Eu morri pro Deathclaw com essa arma. Então ela pode não parecer muito boa. Mas ela é boa, sim. Ela é uma boa arma pra quando você vai fazer um confronto mão a mão. Com uma outra pessoa. Ou com uma outra pessoa, você vai ter uma arma muito lenta. Então você consegue tirar um bom dano dela enquanto ela não te dá um tiro, tá? Então essas são as minhas recomendações. Quem gostou do vídeo, clica em gostei pra me ajudar um pouco. Se vocês puderem clicar em favorito pra me ajudar mais ainda, eu agradeço. E quem quiser curtir minha página no Facebook pra receber minhas notícias e os vídeos que eu colocar no YouTube assim que lançarem, pode clicar lá, o link tá na descrição. É só dar uma curtidinha, é rapidinho, tá? Então valeu. Outra coisa é que se vocês quiserem ver as outras armas únicas e armaduras únicas, vocês podem olhar na descrição desse vídeo. E lá vão tá todas as armaduras e armas únicas dessa DLC, ok? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado.